Nessa hora, ele quase quebrou o dedo do cinegrafista. Quando percebe que está sendo filmado pela repórter Thaís Fulim, o empresário chuta a câmera e se afasta, xingando novamente a Rede Globo. Hoje ainda dá pra alguém ajudar ali, fazendo favor? A polícia militar prendeu o empresário em flagrante. Apesar das imagens, Rivelli alega que ele é quem foi agredido. E teria justificado o ato dizendo que estariam fazendo mais uma reportagem mentirosa. Se alentando que este empresário já é réu em outro processo por sonegação de impostos.